estamos aqui em uma loja de várias lojas usadas roupas usadas aqui no japão temos várias marcas aqui a calça da polo então modelos moletom da tommy vários modelos da polo bastante marca de calças aqui diferenciadas é aqui temos mais a temos da tommy também da polo várias marcas aqui de de calça né leves todas as roupas usadas porém roupas a ralph loren roupas de ótima qualidade bem dizer estão novas a ralph loren ralph loren temos blusas sabe várias blusas época de calor agora aqui a camisão da polo da tommy tem muitas coisas ó os blusão da tommy aqui ó várias marcas é camisão também né várias marcas bem legal que a parte de blusa agora acho que entra em promoção é por causa do calor né que vai entrar da polo 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 ralph loren lacoste lacoste tommy tommy e aí várias várias marcas bem legal bem bacana que as lojas de de usado você consegue roupas aí um preço bem abaixo é lógico é usada mas são roupas assim semi novas semi semi novas é muito legal muito bacana camisetas aqui também as camisetas bem bacana e usada mas tudo em boas condições é da tommy o polo 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 lacoste polo as lojas de usadas aqui são bem frequentadas sabe mas já acostumamos bastante aqui com as lojas de usado aqui e nós sempre que temos a oportunidade a gente venha aí ó lacoste tommy polo bem legal bem bacana bem bacana bem bacana tem uma variedade muito grande aqui polo polo tommy polo é muita roupa aqui bacana a qualidade boa essas roupas roupas de marca aqui ó polo 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 pol Diferenciada, sabe? Bem legal mesmo. Aqui as camisas. Aí, Apolo. Tommy. Ralph Lauren. Ralph Lauren. Tommy. Ralph Lauren. Lacoste. Bem bacana mesmo. Apolo. Aqui tem muita, muita roupa. Você fica impressionado. Mesmo sendo roupa usada, roupas muito bem conservadas. De ótima qualidade. Aí, ó. Apolo. Tommy. Que são mais as coloridas, né? Mas é bem bacana, meu. Bem bacana mesmo. As blusas aqui são variedades. Ainda tem pouca agora, né? Porque tinha bem mais, ó. Blusana da Tommy. Aqui também, da Apolo. Da Tome. Uma outra marca aí também, da Tome. 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 Apolo. Bem bacana. A Lacoste. Tome. Bem bacana. Da Apolo. Da Tome. Da Lacoste, ó. Tome. Lacoste. Coletinho da Apolo. Hoff Lauren. Tome. E da Tome, a blusana aqui. É muita coisa. É muita roupa mesmo. É bem bacana. Você vê bastante coisa bem bacana mesmo. Aqui também, ó. Aqui são as roupas de exército, ó. Dá pra ver que legal. Desército. Bem bacana, hein? Pra quem gosta, eu acho legal. Tem uma variedade bem grande, é diferente as cores, ó. E aqui os verdes. Eu comprei a blusa dessas verdonas aqui já. Muito legal, ó. Muito bacana mesmo pra usar ela. Bem grossa, é. Estilo como se fosse uma lona mesmo, é. Você vê vários modelos aqui, ó. Do exército. Forças Armadas, exército, né? Olha aqui, ó. Bem bacana mesmo. Eu acho bem legal, ó. A variedade bem grande. Aqui é um pouquinho das variedades que existem aí. Aqui as calças da Leves. Aqui tem tênis, tem calça, tem blusa, tem camiseta, tem tudo em geral, ó. É muito legal mesmo, muito bacana. Que você consegue encontrar uma variedade muito grande. Muito grande, hein? Várias roupas, várias roupas, ó. Flacoste. É bem legal, né? Bem bacana mesmo. É um pouquinho da demonstração aí de várias coisas que existem aqui no usado no Japão. Ô Reginaldo, tudo bem? Jamil Teixeira. Bom dia pra vocês aí. Ô Davi, tudo bem? Eu vou mandar a localização pra você, tá bom? Aqui é tudo bem organizado, meu. Nossa, essa loja aqui é incrível. Ela é aqui na rua do Donk, não aquele da 248. O outro Donk, hein? Então é bem antes, né? Eu vou mandar a localização pra você aí, tá bom, Davi? Estamos passeando aqui, dando uma olhada aqui. É uma variedade muito grande, em geral aqui. Muitas marcas, roupas usadas, porém, como eu disse, roupas de excelente condição de uso. É um pouco das lojas aqui de usado do Japão. E aí, eu vou mandar a localização pra você, tá bom? E aí, eu vou mandar a localização pra você.